Olá, boa noite. Cidadania está no ar e hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. Porque afinal de contas, eu acho que todos concordam com esse tema, todos concordam sobre a importância do aleitamento materno. E aqui no Brasil, existem até regras específicas para a propaganda de alimentos para crianças nessa idade, especificamente até um ano, para que eles se mantenham sob o aleitamento materno, mas que também, que esses nutrientes que muitas indústrias alardeiam que são importantes para o bebê, não são tanto assim, então existe também todo esse regramento e é sobre isso que nós vamos falar, sobre o desmame, muitas vezes precoce, de pessoas que ao introduzir alimentos para criança numa época não adequada, que isso pode ocorrer. Nós estamos recebendo a enfermeira especialista em aleitamento materno, a Valderes Feijó Kohler. Aqui no começo do programa, a gente enfatiza para você, participe do programa, participe do Cidadania, através do Facebook, tem a nossa página lá no Facebook com todas as informações, com informações sobre o programa, mostrando aqui os bastidores, os colegas aqui que participam, que trabalham com a gente aqui no Cidadania, é o facebook.com.br, Cidadania TV, ou então se você quiser se comunicar conosco, tem o 3230 1530, agora no momento do programa. Celina, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda, Celina, a Valderes, mas você prefere Valderes ou prefere Celina? Valderes. Valderes, né, por isso que a gente já fez. Valderes, então, tudo isso que eu falei, assim, essa questão, né, nós temos leis específicas, mas existem grupos que estão preocupados com isso. Sim. Conta um pouquinho essa história, então, assim, dessa legislação toda específica, mas da preocupação de vocês com essa introdução de alimentos antes do tempo, as crianças. Sim, o Ministério da Saúde e várias ONGs que se preocupam com a saúde infantil, vem trabalhando pela regulamentação de uma lei que a gente chama de NBKAL, Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos Paralactentes. Na verdade, essa lei, ela já existe desde 1988. Aqui no Brasil, então, desde 1988, é proibido fazer propaganda de fórmula infantil, de mamadeiras e de chupetas. Então, até, como eu ia te falando antes do começo do programa, antes de 1988, as pessoas contavam histórias assim, que estavam na maternidade, ganhando seus bebês e recebiam uma visita de uma pessoa vestida de profissional de saúde que distribuía amostras de leite em pó. Então, isso era um aspecto. Outra coisa, por exemplo, os rótulos das fórmulas infantis, eles tinham fotografias lindas, né? Do bebê, de bebês e mães ideais, né? Então, hoje em dia, isso a gente não vê, as fórmulas, elas só têm o nome da fórmula, não têm indicação para que tipo de problema de saúde, por exemplo, a lei indicada. Os produtos, os leites de qualquer tipo, se a gente observar, vai ver no rótulo escrito assim, esse produto não deve ser usado para crianças de determinada idade só com recomendação de médico nutricionista. Então, tudo isso é em decorrência dessa lei de 1988. No entanto, nós conseguimos um grande avanço, que foi a lei 11.265, que foi aprovada em 2006. No entanto, essa lei precisa de regulamentação. Então, agora, no dia 20 de dezembro, a NBECAL faz 25 anos e nós estamos, então, promovendo no Brasil inteiro uma movimentação em torno dessa, para chamar a atenção da população para a importância dessa regulamentação que tem que sair. Então, desde 2006, essa lei está, vai para um lado, vai para um gabinete, vai para o outro e ainda não chegou até a nossa presidente para ser assinada. Então, mesmo que haja restrições a essa propaganda, mas de alguma forma ainda existe. Ainda existem brechas, como a gente chama, né? E essas brechas são, em grande parte, devidas ao fato de não ter como multar as empresas. Então, as empresas, elas podem ser advertidas, mas elas ainda não recebem a multa, que infelizmente a gente sabe que é uma maneira de controlar as irregularidades do marketing. Claro. E como é que estão sendo essas campanhas que vocês estão organizando? Ah, sim. Então, assim, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, também participo de várias atividades da Secretaria Municipal de Saúde, que nós temos equipes maravilhosas, um pessoal que trabalha muito bem, que adora o que faz. E, mas além disso, eu tenho vínculo já há muitos anos com ONGs, né? Então, eu tenho um vínculo, assim, muito forte com a rede IPFAM, que é a rede internacional em defesa do direito de amamentar, que existe em quase 200 países, são grupos de ativistas, que trabalham especificamente com essa questão da proteção do aleitamento materno, por esse aspecto do marketing. É uma rede que foi criada por grupos de proteção ao consumidor, que se aliaram ao Unicef e a Organização Mundial da Saúde, e que, em função dessa mobilização, conseguiram que fosse criada uma regra, que a gente... é um acordo de cavaleiros da Organização Mundial da Saúde, que insta os países a adaptarem para a sua realidade esse Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite Materno. São esses suplementos, até mamadeiras, como tu falou, bicos, né? Sim, sim, mamadeiras, esses artigos de puricultura, eles estão dentro do escopo, como a gente diz assim, da norma. Então, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo que adaptou o Código em 1988. Então, é isso que a gente está comemorando agora, esses 25 anos de aprovação dessa norma. Mas agora a gente está se mobilizando, então, para que essa norma se torne mais forte com a regulamentação dessa Lei nº 11.265. Tu achas que, assim, que com... que a amamentação, né? Todo mundo defende a amamentação, conforme a gente falou no começo do programa. Mas, assim, que esses suplementos, que esses produtos deveriam ser só sob prescrição médica, ser uma coisa mais radical, até? Seria o ideal, seria o ideal. É, porque, inclusive, no rótulo diz isso, esse produto só deve ser usado sob prescrição, né? Mas a gente sabe que a comercialização é livre. Então, assim, é importante que o público entenda que as ONGs e mesmo o Ministério da Saúde, né? Essas instâncias todas, elas não estão criticando as pessoas que utilizam esses produtos. Sim, muitas vezes é necessário. Porque a gente entende, assim, que se as pessoas tivessem acesso à informação e elas tivessem acesso a um serviço adequado de apoio no momento certo para contornar as dificuldades da amamentação, a gente teria muito menos pessoas apelando para esses produtos. O que acontece é que a amamentação, ao longo dos anos, né? A gente sabe, assim, que o auge do desmame foi na década de 70, um momento, assim, que a gente chegou muito próximo do zero, mesmo aqui no Brasil, de amamentação. Mas aí, em função disso, houve uma mobilização toda do Ministério da Saúde, das organizações todas e de muitos grupos de mulheres, inclusive, né? Eu sempre cito as Amigas do Peito do Rio, que são um exemplo para a gente. Então, esses grupos, eles passaram a lutar para que mudasse essa situação. Então, a gente tem feito cursos, a gente tem várias iniciativas, como, por exemplo, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, que a gente tem vários hospitais Amigos da Criança aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente tem vários bancos de leite, que são lugares onde o leite, as mulheres que têm leite excedente, elas doam esse leite, ele é pasteurizado e é oferecido para os bebês prematuros, né? Que faz muita diferença para a saúde deles. E uma outra iniciativa importante, que já tem, acho que, talvez uns 10 anos para cá, a cada dois anos, o Ministério da Saúde tem premiado municípios que se destacam por suas ações em defesa e na proteção e na promoção do leitamento materno. E a gente tem muito orgulho de dizer que Porto Alegre recebeu o prêmio esse ano. Olha, que bacana! Porto Alegre foi a cidade da região sul que foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como destaque em ações de leitamento materno. Olha, uma notícia boa para Porto Alegre, a gente está sempre em alta em várias pesquisas negativas, pelo menos. Sim, mas essa é muito boa. É muito importante isso. E pelo Ministério da Saúde, eu não sei se até a Organização Mundial da Saúde diz que se deve amamentar no mínimo por seis meses. É. Tu compartilha essas ideias. Sim, então isso é uma informação que precisa ser um pouquinho adequada, digamos assim. É que por muitos anos, os próprios profissionais de saúde falavam, insistiam muito, seis meses, seis meses. Mínimos exclusiva, né? Exclusiva. Só que não é exatamente isso. É que a recomendação completa da Organização Mundial da Saúde é que o aleitamento materno seja o alimento ideal, né? O alimento até dois anos de idade ou mais, sendo que nos seis primeiros meses seja a única fonte de alimento e de líquido. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que a alimentação ideal para o ser humano é até os seis meses de idade, se é o que a gente chama de aleitamento exclusivo, que era o que tu estava falando, né? Então, até os seis meses de idade, apenas leite materno é o ideal para o ser humano. Nem água, nem chazinho, nem nada. Não há nada disso. O bebê não... O leite materno, ele é completo mesmo. Só que a partir dos seis meses, não é que ele se torne fraco ou incompleto, mas a criança, pelo seu crescimento, seu desenvolvimento, ela necessita de outros nutrientes que precisam vir de outras fontes. Então, a gente está trabalhando numa iniciativa muito legal, que é a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, que é uma... a gente está trabalhando com os... capacitando os profissionais de saúde, aqui em Porto Alegre a gente já está trabalhando bastante, para que eles também comecem a incluir, além do aleitamento materno, comecem a falar sobre alimentação saudável. Porque a gente está muito preocupado com os índices de obesidade, né? Então, o aleitamento materno, ele é muito importante por essa parte, pela imunologia, que nenhuma fórmula infantil consegue dar a proteção que o leite materno dá para a criança. Então, isso que a gente estava falando antes, né? Que o ideal para o ser humano é, a partir dos seis meses, começar aos pouquinhos, introduzir outros alimentos, né? Já começar aos seis meses, é uma revolução, hein? Se se prepare. Começar aos seis meses, começar com arroz, feijão, carne picadinha, legumes, fruta. A recomendação agora é... Não é mais aquilo que se falava, por exemplo, sopas, né? Hoje em dia, sopas... Sim, faz sopinho, caldinho. É nome feio. Sopa é... É, porque... Caldo de feijão mesmo. É assim, é porque a gente... O arroz... Isso. O que acontece? Quando a gente usa alimentação muito líquida, a criança não desenvolve paladar. E a gente sabe que a criança que é amamentada, o leite da mãe, ele vai... Ele libera, de alguma forma, um sabor do alimento que a mãe ingere. Então, isso já vai preparando, é um esquema, digamos assim, da natureza, para preparar a criança para o sabor da alimentação da família. Então, se a criança começa a comer a comida da família... Uma comida boa. Sim, claro. Então, né? Com aquelas coisas que todo mundo sabe, mas nunca é demais frisar, né? Evitar a fritura, evitar a comida... E até esses suplementos, né? Essas papinhas prontas, então... É, então, óbvio que isso não é interessante, né? O saudável é o alimento ser preparado em casa. Agora, a gente sabe das limitações da vida moderna, né? Então, ninguém está aí para condenar quem usar essas coisas. Mas o ideal seria que a gente pudesse ter um esquema mais próximo do saudável, né? E o aleitamento materno, então, como a gente ia falando, a criança, a partir dos seis meses, aos pouquinhos ela começa a comer arroz, feijão, carne e outras coisas, e a mãe vai, aos pouquinhos, diminuindo as mamadas. De modo que, quando a criança chegar aos dois anos, ela esteja mamando uma, duas vezes por dia. O que vai fazer com que o leite materno se torne um complemento da outra alimentação. Então, assim, não substituir o leite materno pela mamadeira. Não, não. Isso realmente não é recomendável, né? E com o leite, com o mamar, com o leite materno e os outros alimentos. A gente já continua conversando, vamos falar ainda, né? Sobre vida saudável, porque com a chegada do verão, aumenta o risco de intoxicação por alimentos, até agora, durante as festas de final de ano. E é o que a Mariana Baia, ele vai nos alertar, Mariana. Boa noite. É verdade, Helena. Boa noite. Boa noite à nossa convidada.